Fala pessoal, Deio Tambasco falando, e hoje eu quero contar a história de quando eu cantei no Oficina G3. Além de cantar, ainda toquei a guitarra fazendo os solos do Juninho, mas vamos lá, vamos do começo. Pra quem não sabe, por volta de 2004 até 2008, eu toquei com a banda, o PG tinha saído da banda na época, e os caras me chamaram pra fazer a base, pro Juninho poder assumir os vocais. E a gente foi, foi um desafio, porque em pouco tempo eu tive que tirar o repertório inteiro, se eu não me engano, uma semana, mas isso é uma outra história. E o que eu quero falar hoje é que em um desses fins de semana que a gente viajava, a gente viajava todo fim de semana, o Juninho passou mal, ele tinha operado, e no show de Recife, que foi o primeiro, ele já tinha passado mal, deu pra terminar o show inteiro, mas quando chegou no hotel, ele teve que ser internado. E aí a gente não poderia fazer mais os cinco shows, não dá pra deixar de fazer, porque tem muita coisa envolvida. O Jean me procurou no quarto do hotel e falou, agora você vai ter que assumir não só o vocal, mas também os solos do Juninho. Quanto ao vocal, gente, por mais que a gente tenha tido um grande desafio, até porque eu não sabia as letras, a gente pegava papéis e escrevia pelo chão, pelo menos o começo das frases e depois a gente ia se ajudando ali, e é claro, o Jean conversava com o público, o público entendia, todos os shows foram top, o pessoal gostou demais, fomos muito elogiados e tudo mais, até pela garra, né? Mas e a questão dos solos, gente? Como é que vai interpretar os solos do Juninho? Solos que o cara vem fazendo há anos, solos consagrados. Não dava simplesmente pra eu inventar e criar, improvisar. Porque essa foi, na verdade, o meu recurso, foi a minha opção, improvisar. Inclusive, esses cinco shows foram meio que o que definiram pra mim nessa questão de identidade musical, a questão de improvisar nos solos. Foi ali que eu defini que eu queria ser esse cara que improvisa no blues, no rock e em outros estilos também. Mas eu precisava respeitar, pelo menos, a linha melódica, os motivos, que é aquela melodia e a parte melódica e rítmica dos solos, que geralmente respeita refrão ou estrofe. Enfim, eu respeitava começo, meio e fim e improvisava no resto. Mas que tipo de improviso? Eu lembro que naquela época eu ouvia muito blues e muitos guitarristas de rock, os bluseiros do rock, os caras como o Zach Wilde e tal. E eu tinha muitos leaks na cabeça. Tinha muitos padrões que eu tinha estudado e tudo. E eu trouxe esses padrões pros solos. E o resultado foi muito bom. A gente, graças a Deus, pôde cumprir com esse desafio. E o pessoal gostou demais. E por falar, agora falando aqui desses padrões, eu tenho um e-book com estes padrões, com esses desenhos melódicos e frases leaks. Além disso, tenho também os padrões utilizados nos solos dos álbuns do Katz Barnea, principalmente a Tinta de Deus, que foi o álbum que eu mais tirei som de guitarra, na minha opinião. Esse material todo, que vão somar ali 300 leaks. Estou preparando 100 frases prontas pra você colocar em diferentes tonalidades, estilos musicais, fazer do teu jeito. E todo esse material com mais de 300 exercícios custa apenas R$27. Como é que você faz pra ser uma das primeiras pessoas a adquirir? Porque a gente vai manter este preço de R$27 pras primeiras pessoas. Eu vou deixar um link aqui abaixo, na descrição desse vídeo. Você clica e vai saber um pouco mais sobre o material e vai poder adquirir por ali. Tá bom? Espero que você tenha gostado dessa história. deixe aí o teu joinha, compartilhe com os teus amigos, se você puder, pra nos ajudar neste canal. Tá bom? Deus abençoe. Valeu!